Boa noite, pessoal. Então, boa noite para quem ainda não tinha visto aqui, que acabou de conectar. E eu trouxe para vocês um pouquinho do cenário sobre quedas para poder contextualizar e talvez até para alguns poderem entender um pouquinho o porquê que a gente pensou nessa temática, claro, não só pensando na questão da data comemorativa, mas por que a Câmara Técnica se preocupou em abordar esse assunto. E talvez alguns pensem assim, nossa, mas será que não tinha talvez um assunto com uma incidência maior para poder ser abordado? E quando a gente olha para o cenário, a gente consegue entender um pouquinho o porquê que a gente levantou esse assunto, por que a gente propôs esse assunto para poder trabalhar essa atualização com vocês, porque realmente vocês vão ver que é algo que tem um impacto muito grande na saúde pública e, consequentemente, na nossa linha de atuação e de reabilitação. Então, vou tentar de uma forma muito breve, tentar contextualizar um pouquinho essa questão do que envolve as questões da queda, para depois o pessoal poder abordar efetivamente mais a fundo a questão de avaliação e o ajuste da prescrição para essa população. Quando a gente pensa no cenário de quedas, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que é queda. E aí eu trouxe três definições para vocês. A primeira definição fala que queda é uma mudança de posição inesperada, não intencional. Então, ninguém escolhe cair, ninguém opta por cair de forma livre e espontânea. Então, ela acaba sendo uma mudança de forma inesperada e não intencional, que faz com que o indivíduo permaneça em um nível mais baixo em relação à sua posição inicial. consequentemente, pode ser isso tanto no chão como sobre algum mobiliário. Uma outra definição, e essa é da Organização Mundial da Saúde, ela fala que vira inadvertidamente ir ao solo. Ou seja, mais uma vez, sem um aviso prévio, sem uma comunicação, sem uma advertência prévia, esse indivíduo se encontra no solo ou em um nível inferior. Então, mais uma vez aqui, a gente entende que queda não é só queda-chão. É algo que eu vá para um nível abaixo do nível que o meu corpo está naquele momento. Isso excluindo mudanças de posições intencionais para se apoiar em móveis, paredes ou objetos. Então, mais uma vez, queda tem um caráter muito específico para questões de não voluntário, ou seja, não é algo que o meu paciente ou que o meu indivíduo, ele previu que aquilo acontecesse. E a última definição que eu trouxe para vocês é o deslocamento não intencional do corpo para o nível inferior à posição inicial com incapacidade de correção em tempo hábil. Então, aqui, a gente já começa até já a fazer um link com o nosso papel dentro de todo esse processo, porque ele é uma situação onde não tem um aviso prévio, ele é uma situação onde não tem um alerta prévio para isso acontecer, mas eu tenho uma chance de se fazer algo entre o início daquilo e a finalização. Ou seja, eu tenho um tempo para que eu possa tentar corrigir e evitar isso. E aí, a gente vai ver ao longo dessa noite que, dependendo das estratégias que a gente utilizar, a gente pode tornar esse tempo hábil. Porém, quando esse tempo não é hábil para essa correção, essa correção não é efetiva, a gente acaba tendo uma queda. Quando a gente fala em quedas, é importante a gente tentar contextualizar um pouquinho e trazer alguns números até para a gente poder ter um entendimento maior sobre isso. E quando a gente pensa em quedas, é natural a gente pensar em questão de idosos. Hoje, quando a gente vai para a literatura, a gente consegue encontrar um material muito robusto no que diz respeito a quedas em idosos, porque é exatamente uma das maiores incidências que ocorrem nessa população. Para vocês terem uma ideia, os adultos acima de 65 anos têm uma incidência de 30% de queda. Ou seja, 3 a cada 10 adultos acima de 65 vão ter um episódio de queda. Quando a gente sobe essa idade para 75 anos, isso já sobe para 40% a 50%. Então, a gente tem praticamente quase 1% para 2%. Então, quase metade dessa população sofrendo queda. E daqui a pouco eu vou trazer alguns dados para vocês e vocês vão conseguir observar que não é simplesmente só uma queda, mas toda a repercussão que isso pode trazer. Teve um estudo que foi feito por uma empresa do Reino Unido que eles identificaram que só em 2017, baseado nos pacientes que sofreram óbito por queda, foram perdidos 17 milhões de anos de vida. O que é isso? Pensando em uma questão de expectativa de vida, então vamos supor que a expectativa de vida seja 80 anos daquela população. Se uma pessoa sofreu um óbito por queda com 40 anos, ela perdeu 40 anos de vida. Somado às mortes que ocorreram em 2017, nós estamos falando de 17 milhões de anos de vida perdido. Então, mais uma vez, é isso que a gente quer mostrar para vocês. Todo esse cenário, para contextualizar como o estudo, como a atualização, como o entendimento sobre a abordagem do nosso paciente em relação à parte de quedas, é importante. Trazendo agora aqui para o nosso cenário, para o nosso país, só entre 1998 e 2015, esse levantamento da Sociedade Brasileira de Geriatria levantou que houve 1.192.829 internações por quedas no Brasil. Então, aqui a gente não está falando de casos relatados. Aqui a gente está falando de internações. Ou seja, quedas que necessitaram que o paciente permanecesse pelo menos 24 horas internado dentro de uma unidade hospitalar. Quando a gente pensa nessa questão de números, e quando a gente pensa assim, o que são quedas, e dentro dessas quedas que eu trouxe para vocês, desse estudo que avaliou de 1998 até 2018, eles pegaram especificamente os dados entre 2000 e 2018, e eles analisaram todos os CIDs que envolvem queda. Então, toda vez que a gente tem um CID W, a gente tem um CID de queda. E eu vou do W00 até o W19. Então, eu tenho N questões relacionadas à queda. E o que eu quero chamar aqui a atenção para vocês, são para alguns tipos de queda. Um deles é a questão de queda do mesmo nível, seja ele por escorregão, seja ele por tropeção ou por passo em falso. Ele representa quase 10% dos óbitos que ocorreram em decorrência de queda. Então, aqui, daqueles 1.192.000 que eu mostrei para vocês, desses 180.000, evoluíram a óbito. Desses 180.000, quase 10% foi decorrente de queda do mesmo nível. Quando a gente pensa em acidentes ocupacionais, em acidentes do trabalho, a gente tem um número aqui muito significativo também, que são as quedas para fora de edifícios ou de estruturas. Então, isso representa 7,18% dos óbitos por conta de relações com quedas. E aí, a gente tem outras quedas do mesmo nível, foram relatadas quase 34%, e quedas sem especificação, 33%. Qual que é a grande dificuldade? A gente tem um rastreio sobre isso, porque a maioria das vezes o paciente é trazido de forma desacordada por conta de uma queda, e você não tem ali uma identificação, seja por um parente, seja por alguém que estava ali junto, de qual foi o motivo da queda. Por conta disso, ele acaba entrando com essas classificações de SID, ou W18, ou W19, que tem aí uma característica muito de inespecificidade, ou seja, você não sabe rastrear qual foi a origem dessa queda desse indivíduo. Dentro ainda desse mesmo estudo, e aqui a gente consegue observar o porquê que a nossa atenção, ela é muito maior com o paciente idoso, quando diz respeito à queda. Quando você olha em risco de queda, e a frequência de óbitos em relação à queda, você tem um gráfico totalmente com ganho exponencial, quando você vê o final do gráfico ali, quando você passa da sétima à oitava década. Então, quando você tem um número de óbitos, distribuído por faixa etária, você vê uma curva muito mais tendenciosa para quando a gente vê os pacientes com idade mais avançada. Ainda dentro desse estudo, e aqui, o que esse estudo traz muita atenção para nós, e eu vou falar aqui especificamente, aqui na minha parte, eu fui por quase 10 anos gestor hospitalar, sou da área também da terapia intensiva, e quando eu fui preparar esse material, uma das coisas que mais me espantou é, normalmente, o que a gente pensa quando a gente pensa em local de queda? Normalmente, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a questão do domicílio, né? E quando a gente olha para essa estatística, a gente percebe que, na verdade, a grande parcela de quedas ocorre dentro do ambiente hospitalar, quando a gente pensa em adultos, principalmente quando a gente pensa em idosos. Então, quando a gente vai para o cenário de quedas, e aqui a gente vai pensar no local onde essas quedas ocorrem, quase 80%, aliás, acima de 80% das quedas ocorrem dentro do ambiente hospitalar. Então, observem, o ambiente é onde você tem profissionais da área, o ambiente é onde você tem uma estratificação e uma identificação de quem são os seus pacientes potenciais a risco de queda, né? Para quem tem maior familiaridade com o hospital, inclusive, a maioria dos hospitais hoje já identificam o paciente com uma pulseira ou com relação a risco de queda, isso vai no prontuário do paciente, ou seja, toda a equipe é alertada para essa atenção em relação à queda, mesmo assim, quando a gente olha, a gente tem um número maciço aí, um número praticamente muito superior a qualquer outro local de quedas ocorrendo muito mais no ambiente hospitalar do que em qualquer outro ambiente. E aqui a gente também tem uma outra situação que a gente precisa pensar, o porquê que isso ocorre, né? E aí a gente pensa principalmente na questão do risco das quedas potencializado pela questão da polifarmácia, principalmente, né, em uso de algumas medicações que são potenciais para risco de queda. Então, isso é uma coisa que vale a pena vocês observarem. Quando vocês forem montar ali o plano, né, de avaliação do seu paciente, o plano de cuidados do seu paciente, sempre fiquem muito atentos à questão da repercussão que algumas medicações podem causar nos seus pacientes e, consequentemente, aumentar esse potencial risco de queda. Quando a gente pensa em questão de impacto financeiro, e não tem como a gente pensar em política pública, não tem como a gente pensar em estruturação de um programa de prevenção, sem a gente pensar em qual o impacto financeiro que isso ocorre. Quando a gente pensa nesse fator, e eu trouxe aqui para vocês, uma projeção de quais foram os gastos que ocorreram de saúde pública com o tratamento desses pacientes que sofreram queda. Então, dentro daqueles pacientes que tiveram internações por queda, e aqui esse estudo ele separou por regiões, a gente teve um gasto entre 2000 e 2020 de 2 bilhões 315 milhões 395 mil 729 reais e 75 centavos. Ou seja, é muito dinheiro. E aí, se a gente for corrigir essa questão desde 2020 até os dias atuais, corrigindo pela questão da inflação, pelo IPCA, a gente teria aí um montante de praticamente 3 bilhões e meio. Então, a gente está falando de algo que, além de ter um impacto de óbito muito grande dos nossos pacientes, ele é algo que impacta e onera muito a questão dos custos com a questão de saúde. Hoje, os estudos fazem uma análise de que praticamente 1% de todo o gasto de qualquer secretaria de saúde de qualquer município é relacionado a direcionamento para tratamentos de queda. Quando a gente pensa no número de coisas que podem acontecer dentro de um ambiente de tratamento hospitalar, se você for pensar que 1% é para a queda, é um montante muito grande. Ou seja, é algo que gera um impacto financeiro muito grande na sociedade. Ainda pensando dentro dessa questão do impacto da queda, eu trouxe para vocês, dentro ainda desse estudo que avaliou entre 2000 e 2020, a questão do tempo de permanência de internação hospitalar e a letalidade pós-internação. Então, aqui, esse estudo separou entre 2000 e 2007 e depois de 2008 a 2020. Então, essa coluna do lado esquerdo é 2000 a 2007, coluna do lado direito 2008 a 2020. E o que a gente observa? Primeiro, a gente vê um número maior de permanência de internação em homens do que em mulheres. Outra coisa que chama atenção para nós, a letalidade nos homens ela também é maior do que nas mulheres. E aí, outro fator que também é bem observado dentro desse estudo é que conforme a idade vai aumentando, tanto o tempo de permanência como a letalidade acaba aumentando. Então, a gente tem, por exemplo, mulheres ali entre 60 e 69 anos com tempo de internação de cinco dias em média com uma letalidade, ou seja, um óbito ali na casa de 1,5%. Quando a gente olha para o sexo masculino de 80 e 89 anos a gente tem um salto para 7,3 dias em média de permanência e uma letalidade de quase 9%. Isso pensando no período de 2000 a 2007. Quando a gente olha para 2008 até 2020 reparem, a nossa letalidade tem aumentado. Então, o que isso nos mostra? Que cada vez mais esses pacientes eles têm conseguido chegar a ter um ambiente hospitalar porém eles já chegam numa situação onde a gente não consegue na maioria das vezes reverter esses casos. E reparem, por mais que a gente tenha avançado dentro dessa questão de tecnologia, dentro dessa questão de cuidados com a saúde, o tempo de internação tem aumentado se a gente for analisar a questão dos anos. E chegando até aí, né, um período de sete dias e meio de internação. Quando a gente pensa em questões de custo, a gente pensa sempre na questão de quanto maior tempo esse meu paciente fica internado, mais oneroso ele fica para esse meu sistema. Então, pensando o que nos espera, quais são as perspectivas, quais são as projeções, né, sobre a questão do impacto das quedas, né, dentro da nossa sociedade. Existe uma projeção, um estudo que foi feito que em 2025 nós teremos pelo menos 150 mil internações causadas por queda aqui no Brasil. Quando a gente pensa em custos, nós estamos falando de um gasto de 260 milhões em decorrência de tratamentos de quedas letais e não letais. E um custo médio de 3.101 reais e 72 centavos por internação por queda. Ou seja, a gente está falando mais uma vez que isso gera um impacto socioeconômico muito grande, isso gera uma repercussão dentro do sistema de saúde muito grande por algo que a gente consegue trabalhar de uma forma muito efetiva. E aí, algumas pessoas podem estar perguntando assim, poxa, Paulo, fiquei, né, até talvez um pouco espantada com esses números, não tinha ideia, né, dessa proporção que existe dentro das questões de quedas. E aí, como que, né, eu me atualizo? Vim aqui assistir esse material que vocês prepararam, né, mas e se eu quiser entender um pouco mais, e se eu quiser me aprofundar um pouco mais sobre como que eu faço para poder trabalhar tanto no manejo dos pacientes que têm queda como na questão da prevenção. A principal indicação, gente, que nós damos, inclusive nós aqui da Câmara Técnica, nós sempre reforçamos isso quando a gente recebe algum contato de vocês, é procurem os guidelines. A melhor forma, o melhor guia para que você, profissional, consiga se nortear, o melhor guia para que você, profissional, consiga saber assim, olha, o que eu estou fazendo está dentro de uma base de evidência, o que eu estou fazendo está dentro de algo que tem um direcionamento científico, é buscar as guidelines. Então, eu trouxe aqui para vocês a última guideline que a gente tem dentro da questão de prevenção de quedas, que é a guideline agora de 2022, que é a guideline mundial de prevenção de quedas e manejo de pacientes idosos, é uma iniciativa global que exatamente pegou todo esse cenário e trouxe para nós todo um adirecionamento de como trabalhar a prevenção em várias frentes, em várias situações que são abordadas, né, dentro do que a gente pode se deparar dentro da nossa clínica, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês, eu tentei não me estender muito dentro dessas questões mais numéricas, né, e mais de questões de embasamento, porque eu acredito que os nossos colegas que vão agora falar com vocês da câmera técnica vão trazer algumas questões mais específicas, mas como eu falei, esse cenário ele é importante até para poder contextualizar o porquê que a gente se preocupou em trazer esse tema para a discussão com vocês.